O que é isso, hein? Vamos lá. O que é isso? Goku. Olha como brilha. Piccolo, Vegeta, Gohan ou Trunks. O Goku, né? Sou um Goku. Son Gohan. Vamos embora. O que é isso? Meu Deus. O que está acontecendo? Meu Deus. Meu Deus. O que? O que? Toma. O que está acontecendo, cara? O que? O que? PICORO PICORO Meu Deus do céu Nossa, não dá pra entender nada Eu ganhei O que? E o Gohan tá fedido Meu Deus do céu O que tá acontecendo, cara? Jesus amado Pai 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 Tchau, tchau. Tchau.